Fala molecada, geração gamer começando mais um experimento aqui pro canal e hoje estamos no FIFA 22 pra tentarmos fazer gol olímpico nesse jogo da EA Sports será que é fácil, será que é difícil ou será impossível de conseguir? pra você que curte os experimentos e séries aqui do canal já chega fortalecendo no like e ajuda muito meu irmão pra quem é novo seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram Geração Gamer 2, o nosso canal secundário com muita coisa maneira agora essa enrolação, hashtag partiu! Então é isso caras, já estamos aqui em uma final de Champions League o PSG chegou, vai enfrentar um time irlandês a gente escolheu esse time porque o goleiro do Finn Herpes é horripilante ele é muito ruim e a gente pode ter mais chances de fazer gol com ele lá e caso não dê muito certo, a gente vai tentar até fazer com o futebol feminino também já que na teoria, mano, não tem como editar a altura de jogadores aqui no FIFA 22 é bloqueado, mas o futebol feminino, as jogadoras são muito mais baixas que os goleiros do futebol masculino então já vamos trocar aqui, ó, o Messi bate desse lado pra ela fechar tem jogadores ali, tem um goleirão também a curva muito aberta, passou batido direto agora com o Etezão, vamos fechar a Messi agora fechou mais, cara, mas tá batendo forte e ela tá indo longe do gol Neymar Júnior pra bater essa vamos Ney, vamos Ney Neymar, o goleiro soca ela caraca, mano, essa é a curva só falta um pouco mais de precisão ali pra ela ir mais na reta do gol e enquanto a gente tá tentando esses experimentos eu fui tomar a bola ali pra ceder escanteio acabei fazendo o gol com o Ney agora é o escanteio do outro lado vamos lá então com o Messi novamente cara, vai Messi, vai Messi não pode encher muito a barra nem tão pouco meu Deus do céu tem replay nessa bagaça replay na batida do Messi caraca, viado ela pegou muito perto ela foi muito perto por outro jeito de olhar, não por outro ângulo nesse ângulo dá pra ver que ela tinha endereço um pouquinho mais baixa dava bom não caprichonei, não caprichonei Ney, 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 Neymar tinha endereço só que não foi tão alta, né tem que tentar encobrir o goleiro deles capricha Messi capricha Messi fechadinho agora no endereço certo goleirão sai socando ela momento aí do replay da batida do Messi olha só, véi ela ia na gaveta mas o goleiro tava bem posicionado já viramos aí pro segundo tempo e bora ver qual é agora fechando ainda mais com o Neymar caramba ela toca no travessão tentar um pouco mais com o Neymar também, véi vem Neymar vem Neymar na medida, véi na medida é que o goleiro tá ali, né, véi se ele não tivesse sei não se a gente se daria bem vem Ney vem Ney vem Neymar Júnior na trave o goleiro toca ou ela foi, mano caraca, a melhor batida eu diria até agora de todas as tentativas que já fizemos nesse jogo cara, o Neymar foi muito bem saca só como foi a batida dele ali olhou pra área pensou bateu ela toca de leve na trave e sai bora, bora, mano bora tentar Neymar de novo defendeu o goleiro incrível sem dúvidas a melhor de todas o Neymar já pegou duas na sequência o goleirão defende aí é o que eu falei, mano se fosse um goleiro baixo sei não se ele pegaria a bola veio alta veio por cima tentando encobrir vamos ver se a gente encontra aqui uma melhor câmera essa é por baixo por trás do gol também não dá pra ver muito bem mas caraca, moleque que chance olha essa olha, olha cara se ele fosse mais baixo essa bola tava na rede, malandro essa bola tava lá dentro Messi tá devendo, né o Neymar tá acertando várias vamos ver agora com o Messi passando o campo todo vem capricho aí, Ney tem mais uma do Neymar mais uma inacreditável bateu de novo no travessão o Neymar tá monstro Neymar tá monstro demais o replay da jogada bola foi entrar o goleiro defendeu ela bate no travessão se tivesse 5 centímetros a menos esse goleiro não alcançaria a bola, cara a melhor cobrança de todas as três melhores aí foram realmente do Neymar Neymar tá destruindo nesse quesito vamos ver por esse ângulo, cara esse ângulo aqui não, tem que ser o mais próximo essa batida olha aí, mano olha aí o Ney caraca, mano o goleiro tocou bateu no travessão ela vai de novo, ó tocou travessão travessão de novo e saiu em tiro de meta em escanteio, né jogo tá acabando vamos tentar mais algumas com o Messi vai Messi bateu certinho só que não tão alta pra encobrir o goleiro se bora Messi se bora Messi vai 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 inacreditável, véi o Messi agora chegou perto também é o seguinte, rapaziada tentamos pra caramba e com o Messi o Neymar muitas bolas promissoras que foram incríveis, né mas agora então como eu disse tentarmos também no futebol feminino já que as goleiras tem uma estatura muito menor que os goleiros do futebol masculino que a gente infelizmente não consegue editar a altura deles e a gente não vai criar ninguém pra ficar diferente, né a gente vai com os jogadores que já existem aqui no FIFA 22 original partida rolando entre França e Brasil vamos jogar com as francesas e tentar fazer o gol primeira cobrança saca só a goleira brasileira é muito mais baixa do que o goleiro masculino ela vai socando a bola veio descendo descendo um pouquinho mais alto sei não se ela pegava vamos lá de novo mais uma tentativa da loirinha do time francês mas fechamos demais mais uma pras francesas agora enchendo a barra no máximo elas tem um chute um pouco mais fraco bem mais fraco aliás que o futebol masculino então a gente tem que encher a barra no talo ali e contar com uma curva precisa pra surpreender a goleira brasileira bora lá então enchendo a barra no máximo vem na medida ai ela não subiu tanto cara mas ela tinha endereço se a goleira não tocasse bora bora encher de novo essa barra vem na medida defendeu a goleira meu deus mano não tem como não tem como saca só na melhor batida do futebol feminino cara não tem como olha isso a bola foi certinha cara pra encobrir a goleira ela conseguiu tocar ela tocou de leve e evitou o nosso gol olha tem até a imagem aqui do gol se essa bola não foi dentro no momento exato que ela toca não mano não foi não foi mas que batida cara que batida foi essa na medida pra fazer a goleira brasileira defende é isso ai mano tamo junto sempre e até a próxima com qualquer outro experimento se abaixar a estatura deixar no mínimo possível do fifa editando criando um jogador com certeza a gente faz fácil fácil tamo junto tudo